Teu corpo é um mapa, o onde quero navegar E no meu corpo insinina Com a boca tem o gostoso, tudo de roubar Cada vez mais quero te amar O seu cabelo e cheiro bom que fica pelo ar Ponto, espero o perfume de você Inara, 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 inara e calma Inara, 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 inaraí, inara, inaraí, 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 inaraíí, inaraí